Para boas pessoal não vivem aí já sabem um like aqui no vídeo mais outro like espero que esteja tudo bem com vocês ainda não vamos aqui para mais uma oferta de trabalho vamos aqui ver o que é que há Tel... 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 Telma... 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 Telma não... Telma... Tegma... 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 Tegma não... Excavadora... 24 toneladas... Estou aqui é o Urbanic... mas não é o que é que leva aqui... maçãs... ameixas comidas para animais... isto é para aquecer mas comece... Mida para animais, tec reservatório Mas olha esta aqui, se calhar é a carga de alto valor Olha esta aqui que é 3000 Porreiro Isto aqui é 3000, é uma escavadora de arrastos 24 caneladas Pessoal já sabem, gostou de joinha, obrigado a todos Pelos likes, pelas chubes Rumo aos 200 já sabem, se gostarem, partilham Não gostarem, já sabem, dislike Não se pode agradar para a gente Vamos ver o nosso caminhão por fora É uma data que a gente leva Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sim Vamos ver Vira Como é que isto vir, ai que mal Vamos ver, vamos ver Onde a gente vai sair Vamos ver Onde é que a gente está muito cheia Ah lá, vamos ir para julhar Temos de dar aqui a volta Vamos lá Vamos que é bem Está a experimentar a camera Vamos lá, ligar aqui o caminhão E vamos dar a volta para aqui né Passa 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 lá, 50 Vamos que vamos Pessoal Like Like Super like Meta para este video Onde é Deixa ver Hum 5 likes 10 likes Já fico contente Já fico contente Com este valor Vamos 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 Nica Nosso blancozinho caseiro é Para ver se eu carregar aqui ó Para ver Onde Estou aqui no blanco E é só para aclarar E é para acontecer Tanananana Espero que gostem das nossas viagens Vai ser uma viagem Relativamente curto e a ver se eu não apanho multas não Para apanhar multas é uma coisa Vamos Vamos Carrega ai no like Carrega ai no like Não se esqueçam de carregar no like é muito importante Para o canal subir ai Para eu trazer mais videos para vocês A ver A paris a ebbs é boa A história Queria que eu gosto mais é O que eu gosto mais é a Scania Para mim a Scania é o melhor caminho Mar Doce, Restaurante Mar Doce a 5km Vamos ao Restaurante Mar Doce pessoal Vamos almoçar São 11h55 Está na hora do almoço Eu até ia lá almoçar mas Já não Já não se não atrasa-me na carga Não pode ser Se chegar lá para as 3 e tal Assim espero chegar lá para as 2 Mais coisa menos coisa Menos 1.5km Cuidado de gás 2.5km Bem, vamos aos 200km Não está fácil Mas a gente está de lascada Calma Isto é preciso Não desistir Não desistir É sempre assomar pessoal Vamos que vamos 110kmh quase 110kmh agora Aí está bicho 24kmh aqui Machine Vamos lixados agora Vem Vem, vagarinho, vagarinho Corvo leve Tranquilo Tá boa 7.3kmh Excesso de velocidade Muito excesso de velocidade Descados Well 120 Gesur Aiei 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 Percevi nem essa e essa Onde ia pegar a gente na outra via, já viram? Aí vamos lá... Uma horinha... É um pouco rápido hoje, aqui mais uma entrega Dêem like, comentem o vídeo Gostam, não gostam O que é que está bem, o que é que não está Têm que comentar para eu saber Mas pouca gente vê os vídeos não, eu percebo Mais coisa que está aqui é Vem vídeos de caminhões Que vagarinho, ai ai ia acender Agora ia acender, é que ia ficar mais no garinto Essa é para dar gás, isto não é hipóteses Tem que andar muito gás, e andar muito prestes para chegar lá atrás de hoje Estacionar é uma hora Oh mãe Vamo que vamo pessoal Nós vamos entrar aqui com a nossa data Vamo que vamo pessoal Basta para dar gosto Basta para que vamo assim A minha patroa ali de trás A minha patroa ali de trás Olha está ela, cristalina Vamos lá. CRISTALINE APSAL HAHA Vamos para o meu amigo Vamos fazer mais um bocadinho se não Não consigo passar Bora, bora, bora Vamos que vamos Vamos que vamos pessoal Vamos 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 Bocinhos Abraços Vamos 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 Vamos